Música É distalço firme ao chão Entre a cruz e a solidão Lá estava ele Em meio à multidão Batia forte o coração Pra me dar o perdão Rejeitaram a Jesus Não quiseram aceitar Quem falou de paz Todos diziam Matem este homem Me dá-nos palavras Olha aqui Mas fico a pensar O que seria de mim Se não fosse desse jeito Ou forma pra encontrar A maneira Quem há de achar Quem me desse o direito De ser feliz Há muito tempo a mais Quiseram para mais Agora eu digo Hoje eu quero Hoje eu quero Hoje eu quero Cristo Hoje eu quero Cristo Hoje eu quero Cristo Em minha vida Em minha vida O que seria O que seria de mim Se não fosse desse jeito O que seria de mim O que seria de mim Hoje eu quero Hoje eu quero Hoje eu quero Cristo Hoje eu quero Hoje eu quero Hoje eu quero Hoje eu quero Em minha vida Hoje eu quero Hoje eu quero Émini Hoje eu quero Cristo Hoje eu quero João incluso eu quero Hoje eu quero Hoje eu quero Hoje eu quero Cristo é em minha vida Aleluia!